Ainda no Rio de Janeiro, com a chegada de novos lotes, o Rio espera intensificar a vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias. Rodrigo Viga. O Estado do Rio de Janeiro deve receber, até a próxima semana, mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Essa será uma das maiores remessas nessa campanha de imunização contra a doença. Até o próximo dia 18, segundo a programação do PNI, o Programa Nacional de Imunização, o Estado do Rio deve receber um milhão e duzentas mil doses. Depois, vai fazer a distribuição, o repasse desses imunizantes aos 92 municípios fluminenses. Dessa vez, o Estado do Rio de Janeiro vai receber vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e imunizantes da Janssen, que quase não apareceram por aqui nesta campanha de imunização. O Estado e o município do Rio de Janeiro tentam acelerar ainda mais a vacinação contra a Covid-19. Os resultados dessa campanha têm sido positivos, têm sido colhidos pelo município e pelo Estado do Rio de Janeiro. Menos casos, menos mortes, menos internações, menor demanda sobre o sistema de saúde carioca e fluminense. No Estado do Rio de Janeiro, cerca de 52% da população já está com cobertura vacinal completa. Aqui na capital, 87,5% já tomaram primeira dose, enquanto que 71,5% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro já estão com cobertura vacinal completa do Rio de Janeiro. Rodrigo, via. Obrigado. 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 Obrigado.